e esse é o meu modo de mapa galera eu estou desenvolvendo ele é eu criei ele no prisma 3d aí eu mandei para o meu amigo vitor que é o six tem um pc ele vai ele tá coisa no meu mapa lá no blender então eu modelei e ele está criando meu mapa ainda está na versão beta vai ter passageiro sim eu quero botar tráfego mas eu não sei se vai ter mas eu quero vamos ver se a gente consegue botar o tráfego nesse mapa mas passa passageiro pode ter certeza que vai ter pode me dar e se vocês quiserem dar uma ideia é só comentar nos comentários eu vou ver as ideias de vocês aí eu vou ver se eu posso colocar na próxima atualização do mapa beleza obrigado a todos que são inscritos fala galera beleza sejam bem vindo a mais um vídeo hoje galera eu quero mostrar meu novo novo modo de mapa que eu fiz para o ponto de vista deve estar em desenvolvimento a gente trabalhou para lançar ele na outra semana porque na semana que vem vai lançar o mapa do meu amigo fixo ele também tá ele que tá criando esse mapa como vai estar lá no arquivo que vocês estarão falando ele que tá criando o meu mapa né porque eu só modelei ele no filme eu vou cortar essa parte aqui que eu quero chegar lá na frente não peraí eu quero mostrar só essa parte aqui para vocês já lá na frente vocês vão ficar na curiosidade quando eu chegar 290 inscritos eu libero essa versão para vocês ver o que tem mais para lá beleza mas vamos aqui mostrar só essa rua e a ladeira que tem a gente vai diminuir igual essas outras aí ó se vocês quiserem dar umas ideias só comentário nos comentários aí ó as casas eu acho que as lojas aí vai diminuir só um pouquinho né eu deixo assim ó vou botar setas no mapa lembrando que vai ter tráfego não não lembrando que vai ter passageiro sim com certeza vai ter passageiro mas não não tem certeza que vai ter tráfego é o que mais quero nesse mapa tráfego é o que meu amigo o mais desistido no mod mapa é o tráfego eu gosto muito dos tráfego porque ele simula muito mais o mapa aí tem que entrar pra cá dá pra fazer a curra certinha com o mundo desse tamanho assim com o micro ônibus ai aqui vocês vão ficar na curiosidade pra saber o que tem mais falar galera saber o que tem mais falar e como o mapa tá ficando quando chegar nos 290 inscritos e vocês compartilharem compartilharem meu canal com meus amigos e sua família eu libero esse trecho aqui para vocês galera beleza vídeo bem Deus que este mapa faz muito super saiu tudo eu ganho vários inscritos eu tô sumi o que eu tenho que fazer aí botar na quarta marcha aqui para descer devagar devagar em cima e agora tá na parte principal vou fornear o brinquedinho aqui que eu tenho que eu uso para jogar o ponto no próximo vídeo eu mando uma foto para vocês e vocês verem esse vídeo que tá dando trabalhando para editar e a quase que a internet caiu galera a internet caiu eu nem sei de que hora eu vou postar esse vídeo que a internet tá louco ai ó essa rua fica top eu acho que minha voz vai ficar baixo eu vou tentar abaixar o volume do som do ônibus aqui desse lado aqui vai ser tipo um posto de azul agora me dê essa ideia só com o ônibus da foto ali mas agora vai ser um posto de azul aí ó na frente aqui vai ser a garagem mobile aí peça a garagem para o ônibus poder dar a volta na rua porque pode ver ali até que não tem nada aí ó deixa eu dar ré aqui sei que mudou a câmera por que fica mudando a câmera? por que eu uso um G27 para jogar o ponto aí ó quase que eu bato no muro aí ó não sei como atravessar o muro então vou ter que dar mais uma é aqui eu uso um G27 para jogar o ponto eu acho que eu vou estar passando a papel aí se eu me lembrar né porque cara tô com uma funda pega agora minha internet cair eu não sei o que fazer depois agora eu acho que tem uma ninja ali por aí aí ó nossa mãe como que eu não sei esse mapa aqui vai ser muito bom eu vou ficar jogando em frente vou acordar jogar botar o carregal jogar e falar vai explodir tanto jogar aqui vai ser um porto de gasolina aqui me dêem ideias aí pra eu botar aqui no meu mapa também e vai ser atualizações mais pra frente né botar mais linhas nele mais um spoiler aí do meu mapa para vocês a linha vai ser 5100 o nome desse bairro vai ser Mangabeira e o nome do bairro final vai ser Rosa eu vou dizer mais uma coisa aqui o mapa não tá ficando grande grande mas também não tá pequeno tá meio que média aí ó eu vou ter que cortar aqui o vídeo porque eu fui até o fim do mapa ah não é não brincadeira tipo eu vou botar setas no mapa pra vocês saberem certinho como fazer a linha aí galera o mapa tá ficando aí ó eu vou botar letreiro quando eu lançar o mapa completo eu boto o letreiro e o resto aí ó eu quero que vocês me ajudem a chegar aos 290 inscritos estamos pertinho aí só estamos com 281 inscritos aí quando chegar aos 290 inscritos eu libero esse mapa aí pra vocês jogarem vou deixar o link do ônibus nas descrições o link dessa skin também nas descrições que vai ser a skin oficial do mapa vai ser da unifrans e da navegante aí eu vou deixar a skin desse ônibus que é essa daí a navegante que eu criei nas descrições e vou criar uma skin da navegante e vou deixar nas descrições também beleza agora eu só tô voltando aqui de resto porque eu não quero dar aula porque demora muito só obrigado a todos ainda tem mais um session que eu vou falar um pouco que foi eu a seguir então tamo junto galera compartilhe o canal deixa o seu like a meta de toda vez que um dos meus vídeos chegue 20 likes eu posto outro vídeo aí vejo não chega né aí eu posto né pra tem uns conteúdos tem uns vários conteúdos aqui pra mostrar pra vocês eu posto né mas eu tô fazendo tudo pra postar muitos vídeos para vocês aí ó já tá chegando um trecho que eu vou falar um negocinho para vocês e esse é meu modo de mapa galera eu tô desenvolvendo ele é eu criei ele num Prisma 3D aí eu mandei pro meu amigo Vitor que é o Six tem um PC e ele tá modelando meu mapa lá no Blender então eu modelei e ele tá criando meu mapa ainda tá na versão beta vai ter passageiro vai ter passageiro sim eu quero botar tráfego mas eu não sei se vai ter mas eu quero vamos ver se a gente consegue botar o tráfego nesse mapa mas passageiro pode ter certeza que vai ter e aí 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 se você quiser dar uma ideia é só comentar aí nos comentários aí eu vou ver as ideias de vocês aí eu vou ver se eu posso colocar na próxima atualização do mapa beleza obrigado a todos que são inscritos aí do meu canal já deixe seu like compartilha o canal é já disse é compartilha o canal com seus amigos sua família vem chegar nos 300 inscritos obrigado galera tamo junto fé em Deus esse mapa faz sucesso cheiro de pedido cheiro de pedido quebado de barburado alcurado xingolico enforrado eu quero com atenção do lado ei tira do miolo e eu vou destravar tira do miolo e eu vou destravar o xingolico enforço Tchau, tchau.